Vejam pessoal, chegaram aí todas as células LifePel 4 de 30 amperes naquela promoção de 4 células por 550 reais, saindo em média 128 reais cada célula. Como vocês podem ver aqui, hoje chegaram os últimos lotes, as duas últimas caixas, vieram aqui com a marcação maio de 2023 e a primeira caixinha que eu comprei chegou com a marcação abril de 2023, ou seja, chegaram 4 há uma semana atrás e agora mais 8. Como é que elas chegam aqui? Uma caixa dessa vem com duas caixinhas pequenas aqui dentro e essa caixinha pequena que vem ali dentro vem com duas células cada. Vem toda embaladinha aí, elas vêm com meia carga, vocês vão ver com a tensão nominal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por questão de segurança, eles deixam essas células com meia carga, com a tensão nominal e apenas metade da capacidade, por questão de segurança. Essas aqui, que estão nessas caixinhas ainda, eu ainda não carreguei, vai estar mais ou menos com 3.3, a outra também, creio eu. Vamos dar uma olhada aqui, pronto. 3.3 volts é o que está aqui. E essas 4 eu ainda não fiz a recarga dela, está do jeito que veio, até na caixinha aqui. Essas 4 aqui eu já carreguei, aí a tensão nominal dela sobe, já está aí nos 3.56, que vai descendo após chegar em 3.65, depois ela desce. Essas estão com carga completa, ou seja, aqui 4, 8, 12, com 8 que eu já tinha, 20. 16 vão para um híbrido, funcionando com 48 volts. E 4, separei para fazer um banquinho de 12 volts, para fazer algumas experiências e alguns desaforos com ela. O que foi que eu pude observar? Resistência interna desses lotes aí, vamos lá. Vamos colocar esse de maio aqui, ela carregada, vamos colocar aqui para que você tente enxergar melhor. Vamos ajeitar aqui, para não atrapalhar. Vamos testar a resistência interna dela carregada e dela sem estar carregada. Dela carregada, 0,9 mili-ohmos, 3.55 volts. No anúncio diz que ela pode chegar até 1,5, ou seja, 1.500, 1.500 mili-ohmos. Aqui ela está com 0,9, ou 0,900, ou seja, top, dentro da especificação de resistência interna. É essa carregada. Vamos medir a resistência interna dessa aqui, que não foi carregada ainda, que veio com meia carga de segurança. Vamos testar aqui, para ver a resistência interna dela, se muda alguma coisa com meia carga, do jeito que vem. Com meia carga, 3.29 volts, 0,90, 0,0,92 mili-ohmos, menos de 1 mili-ohmos. Vou tirar aqui, para não atrapalhar, ou seja, a resistência interna dela, meia carga ou carga completa, a mesma coisa. Agora, e outra coisa, ela vem em cada caixinha dessa aqui, vem com esse envelopinho fechado, que são essas conexões aqui, as porcas, as ruelas e o conector para fazer a interligação de cada célula. Olha lá, tive, graças a Deus, não foi tributada, é uma regra, você tem garantia que não vai ser tributada, não. Um 2.7 kg, que eu pesei, e passaram as 3 sem tributação. Espero que continue assim, estou pensando em pegar mais uma para ficar aí algumas células de reserva, que eu vou fazer o banco com 16, um banco com 4. Mas se der algum problema, eu quero alguma reserva aí, eu acho que eu vou comprar mais um pack para deixar de reserva para esse banco de 16 células de 48 volts. Vou deixar para vocês aí agora, o teste que eu fiz, quando ela chegou, de descarga de capacidade. Vejam aí, dando mais ou menos aí 90% da capacidade nominal anunciada, dentro aí de uma margem tolerável. E tirei as fotos e coloquei essa avaliação lá no anúncio do AliExpress. Vai ter a foto lá com a minha avaliação, dizendo que capacidade real, a ferida e a foto mostrando. Confira aí o teste. Vamos lá pessoal, fazer o testezinho aqui, chegaram agora, essas de 30A nominal, vamos ver aqui, nós vamos descarregar, fazer uma descarga pesada, 10A hora, ou seja, 2 horas e meia, 3 horas, a gente vai ter o resultado aqui, dessa descarga pesada, dessa bateria. Primeiro a gente carregou aqui, e está carregando outras, e agora vamos fazer o testezinho aqui. Vamos dar o OK, vamos lá, descarregando a 10A hora, vamos testar e mostrar aí o resultado final para vocês. Vejam pessoal, 2 horas e 36 minutos, já foi 26A dessa bateria aí do PEC novo, que a gente acabou de receber. Vamos aguardar terminar o teste, vamos aguardar terminar o teste, por enquanto, já passou de 26A. Testezinho finalizado pessoal, 2 horas e 39 minutos e 50 segundos, 26.638, aí quase 90% da capacidade, 87 mais ou menos por cento. Já era a média aí do, dessas baterias da primeira compra, para mim está muito bom, ideal que fosse 100%, mas vamos montar nosso PEC aí, de mais ou menos 27A é o que dá nessa média aqui, as baterias. Carregando aí 100%, deixando descansar um pouquinho, bate um pouquinho mais de 27 em algumas baterias. Chegou, 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 chegou meu povo, momento aí do salve especial, um dos três primeiros, dessa vez mais. A gente pegou os dois vídeos anteriores, pegou um pouquinho de cada e fez aí um super salve. aqui, olha que porra linda, 16 células, aí o povo, rapaz, demorou a montar, deu dinheiro? Rapaz, você tem que, olha, aqui a gente trabalha, paga a comida do menino, fraldas, vai comprando escondido da mulher no cartão, dizendo, não, é um negócio, uma espécie, porque senão ela fica doida. Diz, ah, gastou com esses negócios aí, não sei o que. Tenha calma, pai de família, são quatro bocas para sustentar, então tem que ser devagarinho. Como aqui é um 48V, 16 células, vai montar agora, falta a BMS, tudo no seu tempo. A BMS a gente encomendou, está no meio do caminho, quando chegar a gente vai meter a BMSzinha de 16S, vocês vão montar e vamos ligar isso aqui, 48V, a cor que você não deixou ligado já no de 24, a BMSz tem mais em 24V com 30A, ia limitar bastante a minha potência, 30A em 24V já eu fico bem limitado, em 48V já me dá uma potência bem maior, dá para utilizar. Em 24V eu vou montar um banquinho maior, também vou fazer daquele jeito, comprando de uma em uma célula, só que em 24V eu vou trabalhar com as células de 105A, como é muito mais cara, uma célula dessa hoje é 125 reais, uma de 105A, em média 500, tem que ir devagarinho, senão você tola no meio e fica devendo aí, daqui a pouco não paga nem os cartões, tem que ir devagar. Então, chegou, vamos montar, daqui a pouco vamos funcionar o sistema, 1,2, divisão de carga, sisteminha pesada aqui com a parte das cargas, desaurir, usar todas as baterias que eu tenho aqui, o outro, em outra parte das cargas, com 48V, no limitezinho certinho, não vou estar passando de um C, geralmente nem de meio C, vou trabalhar ali numa corrente filézinha, e quando precisar usar um C, quando não precisar, no máximo meio C, para durar bastante, não virar os baiacus. Tem um pequezinho ali, aquilo a gente vai fazer os desaforos, para você ver o que acontece quando você mete desaforo, sem calcular, de qualquer forma, avante de live até o quarto. Tá bom, já falando demais, se inscreve no canal, ativa o sininho, e gostando aí das vídeo-aulas, não esquece, saca o like, saca, saca, saca o like, para continuar recebendo aí aulas gratuitas, sem vender cursinho, sem nada, você dá o like quando você continua recebendo aí esse conteúdo, todas essas informações, de forma gratuita, lembrando, que mais, ah, já está perto aí, esse é o mesmo do sorteio da faca, cadê a bichinha, cadê, botei aqui, ali, está atrás do celular, não vou pegar não. Falando aqui, nosso próximo item do sorteio, seja membro, para participar, como é que você é membro, clica aí na página inicial, vira membro, para participar do sorteio, olha, hibridusão, vou mandar aí, vou pagar o frete, e vou mandar para o endereço ser atendido pelos correios aqui no Brasil, não vou atender pelos correios, não adianta, porque eu não tenho transportador, não é, correio, dá o endereço que é atendido pelos correios, vou mandar, beleza? Vamos, vamos, tem aí link promocional, tem promoção chegando aí, dia 12, viu? Já recebi ali, vou passar em breve nos grupos de desconto, conectar os grupos de desconto, na descrição do vídeo, e na mensagem fixada, também senta e deixa aí um link com o Stock no Brasil, eletrônica e energia, falar com o Stock no Brasil, no comentário fixado, dá uma conferida, bora, 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 chega, até de cabeça para baixo já foi, membro do canal, Sérgio Diário e Kenes Rondônia, nosso amigo também, membro do canal, John Ramos, Rio de Janeiro, RJ, está grande abraçar os amigos, valeu, contribuindo aí para que o canal mantém informações gratuitas para todos os amigos, nosso amigo Ivone Sampaio, lá de Jacarei, São Paulo, Ivone, estou sortudo, no outro sorteio ganhou chapéu de couro autografado aí pelo canal, tem foto aí do Ivone, com a família, com o presente aí do canal, nosso amigo Marcos, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, nosso amigo José Barroso, de Imperacir, no Maranhão, nosso amigo Adalves, de Barreiras, na Bahia, nosso amigo Friol, acho que é Marcos Friol, avisa aí Friol, garantiu, chegou o seu preço, garantiu o salvo, ele nunca mais tinha conseguido o salvo, agora conseguiu, grande abraço ao amigo Friol, com o seu super off-grib, banco de lá de Pio 4 dele, de 50 amperes, faz um estrago da gota, não é não Friol? nosso amigo Júnior, de Corrente, no Piauí, grande abraço, o próximo vídeo vocês vão gostar também, eita, aguarde!